Hoje foi o primeiro dia útil de atendimento da unidade de saúde de Louisiana que passou a atender 24 horas por dia. O único hospital da cidade fechou as portas no fim de semana, depois que a prefeitura suspendeu repasses financeiros. Na unidade básica de saúde de Louisiana, a cerca de 70 quilômetros de Arassatuba, que passou a funcionar 24 horas por dia depois do fechamento do único hospital da cidade, o movimento foi tranquilo nesta segunda-feira. O hospital Luiz Gonzaga, que existe há 25 anos e que agora está de portas fechadas, mudou completamente a rotina de quem precisa de atendimento médico e trouxe indignação e muita incerteza sobre o futuro da saúde no município. Era um hospital que atendia a gente todos aqui, da região também, e veio fechar assim, rapidinho. Vai ser muito difícil, porque tem pedra na visita, tem que operar e agora não sei o que vai virar. Eu fiz todos os exames e agora acho que vai parar. Nós estávamos muito tristes, porque nós precisamos, eu preciso para a minha nora, preciso para as crianças. O local era responsável pelo atendimento mensal de cerca de 400 pacientes da cidade e de outros municípios vizinhos, como Santópolis, do Aguapeí e Queiroz. Além disso, realizava cirurgias, como laqueadura e até retirada de nódulos nos seios. O hospital recebia da prefeitura recursos mensais para manutenção, mas agora essa ajuda foi suspensa. De acordo com a prefeitura da cidade, o repasse das verbas não vai ser mais feito, porque o hospital tem uma dívida tributária, valor de pouco mais de 1 milhão e 300 mil reais. E por existir irregularidades como essas dívidas, seguindo uma lei federal, o executivo não pode continuar contribuindo com a instituição. Ainda segundo a administração de Luisiana, alguns funcionários do hospital vão ser demitidos. A unidade é administrada desde 1993 pela Associação Beneficente de Luisiana. É impossível você manter fundos de garantia, manter INSS e mais o funcionamento do hospital para um município que praticamente não tem verbas, a não ser repassas federais e estaduais. Nós temos uma reunião marcada com o DRS para o dia 4, que é a Divisão Regional de Saúde, para tentarmos ver o que é possível fazer, o meio período, o que é possível a gente fazer para que o nosso hospital seja reaberto. Quem precisa do atendimento de urgência e emergência pode recorrer apenas ao BS do município. Em casos mais graves, vai ser preciso viajar de 50 a 70 quilômetros para Penápolis ou Arassatuba. Inclusive, agora há pouco, a minha neta acabou de sair para Penápolis, ela está com febre. Vai ficar mais difícil, eu tenho um senhor de 80 anos na minha casa, eu fico pensando, né? E depender de outras regiões, aqui a gente poderia ficar junto com ele, outros lugares a gente não pode, não vai ser todos da nossa família que eu poderia ficar. Terá que procurar outras unidades, de cidades como Penápolis, Arassatuba, que já contam com superlotação no sistema e que não dá conta de atender nem seus munícipes. Então, daí a minha revolta e a minha indignação. A Prefeitura de Luiziana disse que suspendeu os repasses para atender a lei federal, que regulamenta o direcionamento de verbas para entidades e que os atendimentos não vão ser prejudicados, já que vai cuidar dos serviços de pronto atendimento. A Prefeitura de Luiziana disse que suspendeu os repasses para atender os repasses para atender os repasses para atender os repasses para atender os repasses.